Música Manhã de quinta-feira, hoje dia 9 de junho de 2022 Eu me encontro aqui nesse momento no povoado Timbaúba Povoado Timbaúba, um dos povoados mais populosos de São Mateus Onde há um grande número de famílias residindo aqui nessa localidade Eu encontro aqui o nosso ex-prefeito e liderança política Miltinho Aragão Trazendo boas novas aqui para a comunidade da Timbaúba E aqui também representado por algumas lideranças comunitárias aqui do povoado Timbaúba Miltinho, o que te traz aqui com essa equipe? O que traz você aqui com essa comitiva? Quais as boas novas que você vem trazendo aqui para a comunidade da Timbaúba? Vindo ver de perto, ao lado de comunitários, o senhor Antônio Lira, Marcelinho, o Pindoba Secretário de Governo, o presidente da Câmara Vendo de perto o trabalho aqui na Timbaúba, no Barro Preto De limpeza, de urbanização Dessas duas comunidades, são grandes comunidades de São Mateus Sempre tive um carinho muito bem, muito grande Sempre tive um carinho muito grande dessas comunidades Estamos aqui vendo de perto a limpeza, o povo feliz Sendo comandado por líderes e até trabalhadores aqui da região Uma forma também de inseri-los nesse trabalho e poder também gerar economia Portanto, parabéns ao prefeito Ivo por esse trabalho que não para A cada dia melhor, reconhecido pelo povo de São Mateus Daí esta grande popularidade do governo Ivo E eu fico cada vez mais tranquilo de ter indicado ele para o povo de São Mateus O povo mais tranquilo de ter abraçado a causa de eleger o prefeito Ivo Porque ele conhecia de perto o município de São Mateus E a prova está aí, o resultado muito bom para todos desta cidade Eu tinha, antes a gente tinha uma sensação de que Timbaúba era muito distante de São Mateus E depois da chegada do seu grupo político, essa distância foi diminuindo Foi encurtando com os grandes investimentos que o seu grupo político trouxe para São Mateus Como é o caso do Iema, loteamentos, investimentos como postos de combustíveis, parque aquático, enfim E essa distância, ela realmente encurtou E hoje Timbaúba é considerado um bairro de São Mateus praticamente Você foi um dos propulsores aí dessa revolução O que é que você tem a dizer em relação a essa distância encurtada entre São Mateus e Timbaúba? A gente sempre quer mais, é do ser humano Mas a gente nem sempre pode fazer tudo ao mesmo tempo Mas só para lembrar, foi aqui que eu instalei o posto de saúde do Barro Preto Foi nessa região que eu instalei também um posto de saúde na Timbaúba Uma escolinha de infância para a nossa garotada Asfalto entrando na BR, saindo aqui na BR Circundando toda uma região na Timbaúba E agora nós vamos chegar mais um sonho que propago lá atrás Que é de ter uma avenida aqui nas margens da BR Ligando os bairros Timbaúba e Barro Preto E vai começar um pedido do nosso presidente Gilvão Moreno Do nosso prefeito, fiz o pleito junto ao governador Brandão Ele nos atendeu e já 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 vai chegar os bloquetes O povo já vai começar a fazer a remoção de terreno Alguma árvore que precisa ser removida A começar do Barro Preto em direção a Timbaúba Portanto são sementes que foram plantadas lá atrás Ninguém colhe sem plantar E fico muito honrado de poder a cada dia Continuar ajudando a nossa São Mateus É importante a gente fazer uma observação aqui E relembrar lá atrás também Por alguns poucos você foi chamado de maluco Por sonhar com essa avenida E agora qual seria a resposta? Pois é, eu coloquei o Iema aqui próximo desses dois bairros Lá no São Benedito Que era para puxar o desenvolvimento Para essa região que não é mais zona rural Vamos considerar que bairro de São Mateus Porque são populosos A cada dia melhor Trazendo esses benefícios Acabei de dizer do asfalto que colocamos O bloquete que está chegando agora Aqui na avenida Daqui a pouco uma pracinha Enfim, e aí a gente vai melhorando a vida A qualidade de vida do povo E tenho certeza que o povo vai reconhecendo Que a gente trabalha diuturnamente Para fazer o melhor Aqueles que dizem Ah, mas eu estou esperando É muito melhor acontecer Esperar mais acontecer Do que aqueles que passaram muito tempo E não saiu da promessa Portanto, esse trabalho não vai parar Estamos sempre empenhados Meu coração em São Mateus O Ivo abraçou muito bem esse coração para o São Mateus E podem ter certeza Comunidade do Barro Preto, da Timbaúba O entusiasmo do Gilvão Moreno Que está sempre me ligando, cobrando, pedindo Fala aí com o governador Brandão O que é que ele pode fazer E vem mais novidades por aí Portanto, eu fico muito feliz De estar aqui hoje Cercado de amigos Desta comunidade Vendo de perto esse trabalho E poder anunciar Essa boa nova que é a Avenida Em Bloquetes Vindo lá do Barro Preto Nos próximos dias Muito bem, aqui também com o presidente da Câmara Obrigado, Miltinho Aqui também o presidente da Câmara Gilvão Moreno Acompanhando o Miltinho O que é que você tem De novidades Juntamente com o Miltinho Para trazer aqui para a comunidade da Timbaúba Batalho Primeiro agradecer muito a Deus E agradecer por estar nesse grupo político Desde 2012 E estamos aqui numa caminhada Junto com o nosso líder político Miltinho Aragão Com o nosso prefeito Ivo Rezende Que são dois homens Que não medem esforço Para estar ajudando o povo de São Mateus E essa boa nova Que nosso líder político Através do nosso governador Brandão Está anunciando aqui É um sonho dele mesmo Que ele anunciou isso lá atrás E hoje ele anunciou na Pissar E graças a Deus agora vem no Bloquetes Então isso é muito importante para o São Mateus E demais Ele já falou tudo Que vai acontecer mais Mais na frente Tem mais Novidade Que para o povo de Timbaúba Barro Preto E que Deus Abençoe esse homem Muitos anos Que só dê saúde para ele O resto ele sabe correr atrás E é para frente Que se anda É o nosso batalho Muito bem E hoje é um dia de novidades Eu tenho mais uma novidade aqui E dessa vez Vou conversar com o secretário De esporte Elício Filho Prefeito Ivo Anunciou uma ampla reforma No ginásio de esporte Da Timbaúba Inclusive ele não admite Um ginásio Não ter banheiros Toaletes Que ficou realmente Manchado na história E o Ivo Anunciou uma ampla reforma E o secretário de esporte Está aqui para Confirmar Essa informação Procede essa informação Secretário Isso mesmo batalha Como você falou O próprio prefeito já anunciou É mais desenvolvimento Para a comunidade Da Timbaúba A gente fica muito feliz Do compromisso que o prefeito Tem para o esporte Da nossa cidade Como muitos falavam Que ele não gostava do esporte Hoje ele mostra totalmente diferente Que ele é apaixonado pelo esporte E gosta de investir no esporte Através do nosso líder político Mildino Que já vem lá de trás Investindo muito no esporte também Que já é conhecido No Maranhão todo Como uma máquina Apaixonado pelo esporte Através do nosso Juventude Que é um time profissional Que é um time profissional da nossa cidade Com certeza Com certeza Com certeza Foi uma aposta A melhor que teve Eu acredito Não só para mim Mas para toda a população De São Mateus Bom, aqui conosco também Representando a comunidade Aqui do povoado Timbaúba Pode se chamar Bairro Timbaúba O senhor Antônio Lira Que é delegado sindical Um envolvimento gigantesco Com a comunidade É morador Aqui da localidade Tem toda Uma convivência Aqui com os moradores Né, senhor Antônio Senhor Antônio O senhor é delegado sindical Já com muitos mandatos É, hosta Agora vai Vai não Já sou eleito Agora no quinto mandato A minha aposta Para delegado Vai ser no dia 18 Lá no salão do sindicato E eles estão fazendo Os convites Para as pessoas Para essa festa Vai ser duas horas da tarde Ver gente da FETAEMA Falando aqui no nosso serviço Aqui do povoado Eu abracei a causa Porque eu sou um dos Me considero como Liderança daqui do povoado E jamais quem é liderança Do povoado Não pode ficar contra O governo municipal E no meu pouco conhecimento É esse que eu vejo Então eu Fizemos a reunião No dia 30 E aí foi Eu fui Entrei no grupo Para ajudar Eu não quero entrapalhar Eu quero ajudar Naquilo que eu puder Ajudar Então eu agradeço muito O O trabalho que está sendo feito Aqui em Timbaúba Até o povoado Barro Preto E vai ser Um trabalho Bem feito Creio eu Então agora A gente está Eu acho que nós estamos De parabéns E nós vamos O povo de Timbaúba E Barro Preto Vai ficar grato Né Pelos trabalhos Que nós estamos recebendo Então eu creio E desejo Um bom trabalho Para nós Para vocês Para o grupo Que dê tudo certo Viu Osta Eu Te conheço De muitos anos Conheço seu trabalho De muitos Longos tempos Né Então eu agradeço Todos vocês E agradeço também O povo de Timbaúba De Barro Preto Que nós estamos juntos Como diz O poder da Prefeitura Estou aqui Para a frente Que se anda Então agora Nós estamos juntos E vamos A luta Um abraço E eu agradeço A todos vocês Sr. Antônio Valeu a pena apostar No Miltinho E no Ivo Rezende É rapaz É da cidade Né senhor Há muito tempo Eu conheço o Miltinho Eu votei nele No primeiro mandato E Hoje nós estamos juntos Novamente Através do Ivo Que é conhecido Como o Menino Né Teve gente Que dizia aí Que era muito difícil Ou era muito fácil Ganhar do Menino Mas não foi Então pelo trabalho Que o Menino está fazendo Né Dentro de São Mateus Nos povos Vai ser difícil Alguém tomar Essa Prefeitura do Menino Que o Menino está trabalhando Está pagando em dias Né Tinha alguém aí Que tinha o troféu De pagador Ele tomou Está entendendo Não estou falando mal De ninguém Porque todos São meus amigos Tchau